Fala galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Totodons. Esse vídeo vai para a série Vírus Devastadores. O vírus de hoje eu trago-lhe a vocês, Mr. Major, isso mesmo, o nome impõe respeito e autoridade. Há relatos de que o Mr. Major contaminou mais de 170 mil computadores na Ásia, isso só na Ásia, tirando aí os computadores contaminados da Europa e América do Sul. Mr. Major contaminou os computadores da Europa entre 2011 e 2013. Mr. Major é um vírus fácil de pegar porque ele é internado em geralmente imagens da internet, ou seja, você ia na imagem para baixar um wallpaper e instalava esse wallpaper na sua máquina, né? Quando você executava o wallpaper, o vírus vinha junto. Esse vírus ficou famoso também pela forma assustadora, então eu peço a vocês um pouco mais de atenção, tá? E não se assuste, apesar que as imagens que vão aparecer são assustadoras, mas não se preocupe, tá bom? Eu garanto. Eu vou testar o vírus como sempre em minha máquina virtual. A minha máquina virtual hoje é o sistema operacional Windows 7 profissional. A minha máquina real é essa aqui. O vírus não pode vir para cá, tá? Essa é a minha máquina real. Essa é a minha máquina virtual, onde eu faço teste com vírus. Por isso, na minha máquina virtual, eu desabilitei a internet, tá? Para que não haja contato direto dela com a minha máquina real. E também, eu desabilitei todo o sistema USB e algumas configurações de segurança eu instalei na minha máquina real. Beleza? Então, eu vou executar o vírus e vamos ver no que vai dar. Senhoras e senhores, a partir de agora, eu estou contaminado. Não vou salvar. O documento de texto está informando. Então, vai aparecer algumas imagens. Mr. Major, o poder de ação dele, eu dou nota 6.7. Veja que agora, todos os meus ícones da área de trabalho ficaram em formato de caveira. Meu computador vai automaticamente reiniciar. Eu não fiz nada, tá? Só tinha pausado aqui, tá? Porque estava demorando muito. Então, vamos continuar aí. Olha só. A setinha do mouse meu já virou aqui uma caveirinha. Tá vendo? Já virou uma caveira. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o fundo, o tanto de caveira que ficou. Tá? Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa interessante. Por enquanto, nada demais. Muito bem. Iniciou. Apareceu umas coisinhas... Inglês aqui, mais ou menos, a tradução dela dá mais ou menos, humanos são gostosos. Uma atualização importante que chegou aqui. Vamos ver. Temos que aguardar um pouquinho. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou tentar iniciar. Olha lá, meu gerenciador de tarefa foi desabilitado. Não tenho acesso a ele. Vamos olhar aqui. No meu computador. Tenho acesso a conta do usuário normal. Olha só. Olha a imagem assustadora. Tá vendo? Isso aqui vai aparecer no tempo todo. Você fecha. É um vírus do cão. Você não pode... Deixa eu tentar... Vamos ver. Já tá deletando o normal. Vou fechar isso aqui. Coisa rica. Tá vendo? Você fecha e ela volta o tempo todo. É uma imagem assustadora. O incrível é que não tem som. Eu imaginei que fosse ter alguns sons aí. Mas não tem. Mudou o ícone aqui. Esse ícone. Da internet. Não abre a minha internet. Vamos ver. Abriu agora. Vamos ver pra onde que vai. Fecha. Tá vendo? Olha. Não tem acesso a nada. Para. Tá indo para o site da Microsoft. A princípio tá indo agora. Fecha. Não tem acesso à internet. Eu quero ver aqui o que ele mudou no meu painel de controle. Eu vou entrar em contas do usuário. Vamos ver se ele mudou o nome da conta do usuário. Não. Tá beleza. Sistema de segurança aqui. A princípio. Beleza. Aqui então tá ok. Só que não tem. Não posso fazer nada. Tá? Fica essa imagem aqui o tempo inteiro. Não consegue deletar. Mas pelo menos aqui você pode arredar ela. E ficar escondidinha. Na versão 2.0. Que vai ser meu próximo vídeos. Que eu vou mostrar aqui. Do Mr. Major. É. Talvez eu vou mostrar ela. Vou montar no painel de controle de novo. Colocar. Os grandes. Que tem aqui. O que mudou? A princípio nada. Tá ok. Tá vendo? Firewall. Tá ligado. Ele desabilitou automaticamente o Windows Defender. Tá vendo ele que fez isso aqui ó. Ele desativou o Windows Defender. Vocês observaram que na hora que eu instalei. Antes de eu instalar o vírus. Como eu informei. O Windows Defender estava ativado. O vírus desativou. Eu não tenho controle ao painel de gerenciador de tarefas. Eu quero tentar mudar o wallpaper. Vamos ver se eu posso mudar o fundo. Vamos ver se eu tenho essa opção de mudar o fundo. Não. Não tem. Tem sim. Vamos ver. Eu posso. Não muda. Tá vendo? O fundo não muda. Fica sempre esse fundo com a caveira aqui ó. Ele não me permite mudar. O fundo. Só muda só a cor da barra. Mas o fundo mesmo não muda. Vou tentar excluir o tema. Vamos ver se vai mudar. Mesmo excluindo. Olha pra você ver que cão. Vamos excluir o tema aqui ó. Impressionante gente. Impressionante. Coisa assustadora. Olha. Fica o tempo todo assim. E tem. Como eu informei. Tem a versão 2.0. Que eu vou estar mostrando aqui também. Então. Se vocês tiverem a curiosidade de verem aí. Tá. Inscreva-se no canal. Clique no sininho. Viu galera. É importante. Porque cada vídeo novo aí ó. Será mostrado. Então pessoal. Ele contamina todos os seus arquivos. Só pra lembrar aqui. Tá. Então se você tiver músicas. Tá todos arquivos de mídia. Filme. Vídeo. Tudo. É. Documento de texto. Tudo quanto é arquivo seu. Você vai perder tudo. 100%. A chance de recuperar é zero. Nula. Olha lá ó. Todos os programas foram alterados. Para o ícone do Mr. Major. Mostrar em tela grande. Olha aqui ó. Do DVD Maker. Um. Uma caveira. Você não pode acessar a internet. Só formatando. Que o Mr. Major não sai do sistema. E aparece a opção aqui. Incrível. Então é isso aí pessoal. Foi mais pra mostrar mesmo. Que é o Mr. Major. Esse vídeo foi pedido aí. Nossa fanpage do Facebook. Se você tiver curiosidade. De algum vídeo. Também. Tá. Algum vírus. Pra essa série. Esse vírus. É exclusivo. Pra essa série. Vírus. Devastadores. Faça pedido aí. Tá no comentário. Tá na aba comentários. Podem ficar à vontade aí. Beleza. Os mais pedidos. Eu posso fazer um vídeo aqui com ele. Usando a máquina virtual. Se você tiver um HD externo. Ele vai contaminar todo o seu HD. E executável. Ele sai assim. Se alastrando por todos. Vamos supor que você tem 10 mil executáveis. No seu computador. 10 mil programas. Incluindo jogos e tudo. Ele vai contaminar todos. Beleza. Vou tentar fechar de novo. Pessoal. Eu sei que vocês vão me pedir aí. Mas eu não vou colocar o vírus. Para download. Não me peçam. Tá. Baixa na internet aí. Lembrando que instalarem ele aí. É colocar a sua conta em risco. Então não vou assumir esse risco. Beleza. O nome já tá aí. Se quiser baixar. Pra fazer teste. Aí já é com vocês. Então é isso aí pessoal. Eu vou finalizar por aqui. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Caso queira. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Pela atenção. De sempre. E fui.